Olha só isso aí, só isso aí, até hoje eu tenho pensado... Fala nação, saudações rubro-negras, bora pra mais um vídeo do canal e vamos continuar rindo do Corinthians, o bom do Flamengo vencer time de São Paulo é isso, no dia seguinte a gente rir da imprensa paulista, a gente ver a cara de nádegas dessa imprensa paulista que tanto persegue o Flamengo. Então bora acompanhar o corte do programa Jogo Aberto, onde o corintiano Ronaldo Giovanelli foi muito zoado pelos demais integrantes do programa. Vou deixar o link na descrição do programa Jogo Aberto, como créditos de direitos autorais. Fica comigo até o final, deixa seu like e se inscreva no canal. Bora lá. Parem, vou almoçar, tomar café, conversar com os coleguinhas de trabalho, tá osso, tá difícil. Posso falar uma coisa? Hoje era o dia ideal para uma folga, porém, a realidade é outra e ele... Não vou chegar em perto, eu não sei quem tá com mais zica, Ronaldo ou eu. Ele tá pior, tá no Z4, mas eu tô quase lá, hein? Vixe! Caramba! Já tem contagem regressiva. Não, 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 aí eu não concordo. Isso é coisa de Denilson Sou e de Marcos Assunção e de Everton Guimarães. O Chico nunca, porque em casa, né, ele gosta de vida calma. Exato. Ih, Sgarbi! Ah, que felicidade, viu? Pois é, o nosso Juvena, ele tá sereno. Olha, olha o semblante dele. A brisa é ótima. Eu não sei mais do que é derrota nem tristeza, que é só felicidade. Ainda mais o Ronaldo ali, jogaram como nunca e perderam como sempre. Estamos melhorando a reprodução. Estamos melhorando a reprodução. Até hoje, eu tenho pensado... Estamos melhorando a reprodução. Ele é muito tosco. Olha o que ele volta. Nossa, ele não vai embora. Olha! 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 Rapaz, você montava bem rápido, hein? Eu não imaginei que eu daria resultado hoje. Caiu! 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 Foi uma coisa meio zorro. Legal. Cuidado que daqui a pouquinho eles colocam outro. Quase derrubou o carro ainda. Olha! Olha! Quer ver que deve ser... Olha lá! Nossa, que dupla! Estamos trocando! Brasil, Brasileiro, Luxo e Ronaldo João Valeri, gentilho! Gente, eu tô com você. Eu não quero nem zoar porque tá me... Não dá. É melhor o Fantasma, hein, Ronaldo? É, Ronaldo. Melhor o Fantasma. Não quer essa imagem aí, hein? É. Eu só vou dar uma dica. Uma dica bem leve. Você tá muito feliz! Você tá muito feliz! Deixa eu falar uma coisa que você não chegou às 11 da manhã aqui. Querido, você tem menos tempo de sofrência que eu. É, você não chegou às 11 da manhã aqui. É, tá bem no momento e horário que foi de meio-dia. Ô, Rona! Ô, Rona! Guilherme! Guilherme! Eu vou só deixar no ar uma coisinha bem básica. Tem mais gente sofrendo aqui no programa. Não fala o quê. Só isso. É o Leicester. Deixa eu ver se o Everton Guimarães também já tá... Mais um pênalti! 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 Ai que satisfação! que satisfação! Satisfação! Aqui não temos problemas. O América voltou a vencer, o Cruzeiro não perde. O Atlético também tá muito bem. E aí, o único argumento que vocês tem aí, é de pênalti pro Gabo. Porque vocês nem na área entram! Nem na área entra! Nem na área entra, não tem competência pra entrar na área! 38º! Pênalti pro Rubem! E aí, não joga e vai pra coletiva. Ninguém entende absolutamente nada que o Vanderlei no Ximbono, E aí eu quero perguntar a você, aliás, eu quero perguntar a você não, tira o Ronaldo, tira o Ronaldo da tela e coloca na tela o rebaixômetro, o rebaixômetro, eu quero o rebaixômetro na tela, tira o Ronaldo e o rebaixômetro, porque nem com pênalti, porque não entra na área do adversário, nem com pênalti, rebaixômetro na tela, por favor, Renata. É isso aí, tá aqui mostrando, 195 dias, 5 horas, 28 minutos e 53, 52, o tempo passa, torcida brasileira, 50, 49, é contagem regressiva, a pergunta que não quer acalar, o que que tá passando na sua cabeça? Passando mais um pênalti pro Galo, mais um pênalti, mostra o pênalti aí, mostra o pênalti pra mim aí, mostra. Você já reparou que, você já reparou, você já reparou, você já reparou, você já reparou que daqui a pouco você começou a preocupar com o Atlético, você só se lascou, quanto mais você se lasca, quanto mais você se preocupa com o Atlético, mais você se lasca. Ô Ronaldo, se o Corinthians tá ali do ladinho, meu Deus, e a mão que deram ontem também pro Flamengo, que pegou na barriga do Bruno Mendes, meu Deus do céu, deixa eu falar, tem alguma coisa errada aí, não sei se é aposta, não sei, não sei, mas tá demais, tá demais. Agora, vou te dar uma boa notícia, Alessandro, dirigente do Corinthians, ele mesmo veio a público, o Denilson não gosta disso, mas ele garantiu, garantiu a permanência do Lucha no tomando técnico. O Lucha no tomando técnico, vamos viver. Passa por um milho, a culpa não é do Iro Alberto só, é de todo mundo, mas ele passa por um momento difícil da carreira dele. O Iro Alberto, você é um grande jogador, cara, todo mundo sabe disso aqui, então precisa de confiança, precisa tirar esse peso que tá em cima de você, e isso vai acontecer a qualquer momento. Só tem uma salvação pro Corinthians, só uma salvação do Corinthians. O Corinthians dentro da realidade. Isso também, isso também, isso é uma verdade, garra no terço. Mas o Corinthians só tem uma coisa a fazer, sair urgentemente da Libertadores, sair urgentemente da Copa do Brasil e focar no brasileiro. Aí resolve. É porque você que copiou, é porque você que copiou no grupo, você que copiou as informações do grupo. Então, é essa a única saída. Mas o Corinthians tá proativo, melhorou, pegou o Flamengo, foi um time que jogou de igual pra igual, criou oportunidades. Então, isso, o Corinthians vai e vôlei, não vai continuar perdendo a função. O que você disse, Assunção? Peraí, pô, baixinho. É só o Corinthians continuar fazendo o que tá fazendo, perdendo. O Corinthians é mais... O Corinthians é mais... Mas ele tem razão. O Corinthians só está perdendo. É o time mais constante do Brasil hoje. Mas hoje, constante e negativamente, também o senhor está certo, né? Como o senhor já fora também, né? Já fui, mas não sou mais. Então, mas tudo muda na vida. Então, ao Corinthians resta jogar o brasileiro. Eu vi os laterais funcionando, marcando, voltando, coisa que não tava acontecendo muito. Então, você vê uma evolução no Corinthians. Obviamente que a pressão por resultado, ela é gigante. Tem que ter paciência e trocar o treinador vai errar de novo como essa diretoria vem errando a tempo. É isso, nação. Só tenho uma coisa a falar. Hashtag fica profeixou. Porque se o Lucha continuar no Corinthians... O Corinthians vai cair para a segunda divisão. Me cobrem em dezembro. O Corinthians vai jogar a Série B em 2024. Quem concorda, comente, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima. Saudações, rubro-negras. Bota na foto do Norberto. Achou que o Corinthians ia perder? Achou certo.